Comprei um carro financiado, fiz cinco seguros nele e joguei ele no Rio. Tô rico, recebi cinco seguros. Muito espertinho você, né? Bom, pessoal, e pra começar a falar sobre o nosso tema de hoje, um tema que eu tenho visto algumas pessoas compartilhar nas redes sociais, alguns, obviamente, com cunho de comédia, mas o meu objetivo aqui é trazer esclarecimento. É importante ver a gente brincar, levar uma vida descontraída, mas também a gente não pode te deixar o disclaimer, a realidade dos fatos, aqui pra você realmente não ser induzido a erro. Eu tenho visto algumas pessoas postarem essa fórmula maravilhosa de ganhar dinheiro, que seria, basicamente, você comprar um carro financiado, faz cinco seguros com cinco seguradoras diferentes, joga o carro no Rio, joga no abismo e depois você aciona os seguros e recebe de cinco seguradoras, inclusive, você não precisa nem tirar o dinheiro do bolso pra quitar o financiamento. Será que isso realmente é possível? Quais são as implicações disso? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é o seguinte, geralmente, quando você faz um seguro, você tem a obrigação de informar, né? A primeira coisa, deixando claro até um pouquinho antes, sim, você pode ter mais de um seguro pra um mesmo objeto, tá? Então você pode, se você quiser, ter um, dois, três, quatro, cinco seguradoras para o mesmo veículo, tá? Legal, não existe legalidade nisso, perfeito. O problema é que você tem a obrigação de informar a seguradora que existe uma outra seguradora já cobrindo aquele bem. Então se você chega lá na seguradora B, você é obrigado a informar a ela que já existe um seguro junto à seguradora A. E se você tiver algum tipo de sinistro, o que vai acontecer é que essas seguradoras poderão dividir o valor do bem, cada uma te dá metade, ou então apenas uma delas vai te dar o valor integral, entretanto você não vai conseguir o valor total de cada uma delas. Ah, mas aí é só eu não comunicar. Pessoal, existe um artigo que muita gente conhece, que é o famoso 171, que é o estelionatário, que tá previsto no código penal, que é quando você cria uma história ali pra obter uma vantagem contra o outro. Então se você tem o objetivo de ocultar a informação de que existe um outro seguro, e você tá com o objetivo de obter uma vantagem indevida frente àquelas seguradoras, você está incorrendo no crime previsto no código penal. Você tá cometendo fraude contra seguros, você pode ir preso. Então quando as pessoas vêm na internet, publicam aquela imagem, aquela dancinha no TikTok dizendo que achou a fórmula do dinheiro, não é por aí, tá? Existem muitas implicações em relação a isso, e como eu falei no início do vídeo, o objetivo aqui é trazer esclarecimento pra você. Então, resumindo, é possível ter mais de um seguro? Sim, é possível, para o mesmo bem. Entretanto, é necessário que você comunique àquelas seguradoras que existe mais de uma segurando o mesmo bem. Se você ocultar essa informação, você pode estar cometendo a fraude contra as seguradoras. E uma outra coisa é que se você propositalmente joga esse veículo no rio, joga esse veículo no abismo, você também está cometendo fraude contra a seguradora. Lembrando que até mesmo em relação a um seguro, se ocorre um sinistro, você não pode, via de regra, contribuir para a prática daquele sinistro. Imagine a seguinte situação, você tem um seguro contra roubo, mas você simplesmente larga o teu carro porque você quer, aberto, no meio da esquina, com a chave ali no painel, você realmente quer que o seu carro seja furtado. Se ficar comprovado que você contribuiu para aquele evento que você, na verdade, quis, contribuiu para que o seu veículo fosse furtado, a seguradora pode encontrar aí uma cláusula para poder não pagar o seguro para você. Então, muito cuidado quando a gente pensa nessas manobras aí de dinheiro fácil, até mesmo se dar bem. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, peço para você se inscrever no nosso canal e acompanhar nosso conteúdo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.